E aí, olha o Gralha meu! O gajo... Ih, como é que é que o gajo usa? Como é que é a Gralha? Então... O que é que eu havia de usar? Specialized! Specialized mesmo! Isto é a bike que vem de origem... Menos de 500€ de cromole... Todo o surquete aqui estão... Uns buracos para tirar o peso... Praticamente o que lhe fiz foi... Adicionei-lhe as pernas... Está pronto a andar? Rolamentos em todo o lado... Aqui, aqui, ali... Os pedais agarram... Eu sempre andei com um pedaço de metal... E achavam bastante... Aqui tem que... Travão! Travão! Ae... Por favor! Ae... Ae... A lá... Ae... 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 Ae...